Hoje vou-vos mostrar o meu investimento. Em 2019 foi mesmo o melhor ano de sempre, no meu caso, 30,1%. A nível de risco, na escala de 1 a 7, ele está em 5. Portanto, eu tive uma sorte do... De modo que aqui dá para ver claramente o impacto da crise, por exemplo, não é? Em 2008. Comecei a investir, acho que foi 250 euros por mês e depois fui aumentando conforme ia ganhando mais. Tenho que começar a investir e é já. Por quanto mais cedo, melhor. Bem-vindos de novo ao canal. Eu sou a Ela, fundadora do Finanças com Ela, para quem não me conhece. E neste canal falamos sobre assuntos relacionados com poupar, investir e ganhar dinheiro. Muita gente perguntou se podia mostrar quanto rendiam os meus investimentos num vídeo. E hoje é o dia. Vou partilhar o investimento que tenho durante mais tempo para conseguir mostrar um histórico mais longo. Acho que isto acaba por ser mais interessante para vocês verem. Portanto, coloquem um gosto caso gostes deste tema e subscreve o canal, se ainda não o fizeste, para não perderes os próximos vídeos. Hoje vou-vos mostrar o meu investimento num fundo de índice que segue o MSCI World através de uma corretora holandesa. Mas é comparável com o ETF que já falei anteriormente aqui no canal, neste vídeo, que podem adquirir na de giro. E estou a falar do iShare Score MSCI World ETF. O ideal era eu vos mostrar os resultados deste ETF na de giro, porque também tenho lá capital e qualquer um de vocês pode adquirir. Mas como os dados da outra corretora que tenho para mostrar, são dados de 7 ou 8 anos e então acho mais interessante mostrar estes dados. Então, algumas características deste investimento. A nível de risco, na escala de 1 a 7, ele está em 5. E neste gráfico aqui conseguem ver o crescimento. Este tipo de dados encontra-se sempre na ficha do produto. Também, por exemplo, quais são as ações que compõem o índice, entre outras coisas. Este gráfico aqui é geral, mas depois isto também já mostra outro gráfico com os meus resultados. Mas de qualquer modo, aqui dá para ver claramente o impacto da crise, por exemplo, em 2008. E só ficou outra vez ao mesmo nível em 2013, como podem ver. Daí a importância do horizonte temporal e a noção do risco deste tipo de investimentos. Então, isto começou quando li uns livros sobre investimentos, porque a área realmente interessava-me bastante. Comecei a fazer muitas pesquisas e quando li sobre o poder do juro composto, pensei, bem, tenho que começar a investir e é já. Por quanto mais cedo, melhor. Fui falar com o meu pai, que já tinha experiência com investimentos, e pedi-lhe se me podia dar umas dicas. E depois disso, decidi fazer ainda mais pesquisas e chegou um ponto que ganhei confiança suficiente para arriscar. E então, o meu primeiro investimento na bolsa foi em 2013, em fundos de índice, mas que segue o mesmo índice que o tal ETF, que falei há pouco, desproível de giro. E investia mensalmente, de forma consistente. Comecei a investir, acho que foi 250€ por mês, e depois fui aumentando conforme ia ganhando mais. Então, escolhi investir neste ETF porque conseguia despender algum dinheiro e pô-lo em risco, com a expectativa de ter, obviamente, uma rentabilidade boa. E já tinha o meu fundo de emergência, já tinha as despesas todas bem calculadas, ou seja, todas as finanças pessoais bem organizadas e em ordem. E então decidi que, com este montante mensal, eu poderia realmente arriscar. E como eu investia a longo prazo, isso no fundo baixava um pouco o risco. Sabia que não ia precisar daquele dinheiro e se houvesse quedas, eu deixava-me estar quieta até recuperar o capital. Mas pronto, até agora também não houve grandes quedas, não é? Como já vou mostrar a seguir. Eu escolhi este indício específico porque queria investir em empresas por todo o mundo, de diferentes setores, em países desenvolvidos, no fundo também para distribuir o risco. Há muita gente que investe no S&P 500 e eu não opto por investir neste porque é só empresas dos Estados Unidos e eu procurava algo mais diversificado. Mas é uma questão de preferência e estratégia pessoal, ou seja, não há certo ou errado aqui. Há diferentes preferências e diferentes estratégias. Só antes de começar a mostrar os resultados, quero explicar porque é que eu invisto mensalmente. Então, invisto mensalmente por dois motivos diferentes. Primeiro, porque assim não preciso de ter um valor grande para investir à cabeça. Por exemplo, 10k. Não tinha isso na altura. E então, mensalmente, ia investindo o que conseguia. Ou seja, a minha taxa de esforço era menor. E depois também porque uso a estratégia do Dollar Cost Averaging para no fundo reduzir o impacto da volatilidade. O que isto quer dizer é o seguinte. Se investisse agora 10 mil euros, podia estar a comprar muito caro. E então, imagina, eu optaria por esperar. Mas depois a questão é, esperava até quando? Não é? Quando é que seria o momento ideal para investir? E a questão é que isto não dá para prever. Não dá para prever quando é que as ações vão baixar para comprar mais barato, certo? Então, mais vale comprar em menos quantidade todos os meses. E a esta estratégia se chama Dollar Cost Averaging. Então, vamos lá ver agora os meus resultados. Então, em percentagem, o rendimento em 2013 foi de 8%. Em 2014, 19,1%. Em 2015, 10,2%. Em 2016, 10,7%. Em 2017, já foi assim mais baixinho, 1,1%. Em 2018 foi negativo, 4,1%. E em 2019 foi mesmo o melhor ano de sempre, no meu caso, 30,1%. Depois, aqui neste gráfico, conseguimos ver duas linhas. Epá, desculpem lá isto de estar em holandês, mas lá está. Como a corretora é mesmo só holandesa, não tenho como alterar isto, mas eu traduzo. Esta linha representa o meu dinheiro investido. Esta linha verde. E depois, a linha azul representa a valorização do capital. Dá para ver que fui investindo mensalmente. E depois, nestas retas verticais, nas retas verticais que vocês veem, eu retirei dinheiro para o outro investimento. E, atenção, não é nada aconselhável investir em ETFs quando depois vais precisar do dinheiro. Ou seja, aqui foi uma grande falha minha. Porque, imaginem o seguinte, imagina que eu teria o azar de, na altura que precisava desse dinheiro, a bolsa estar em queda. Perdi a minha esse dinheiro. Portanto, eu tive uma sorte do... Mas pronto, de qualquer forma, isto foi uma falha minha como investidora. Mas voltando aqui ao gráfico, Então, em 2017, comecei do zero outra vez, a investir e pronto, realmente não posso queixar das rentabilidades. E também é importante dizer que o lucro é reinvestido automaticamente. Pronto, é preciso ter em conta que nestes dados que eu mostrei, não houve nenhuma crise. Porque se tivesse havido, claramente os números não estariam tão bons, não é? Ia recuperar, muito provavelmente, o dinheiro, mas não sabia em quanto tempo. E daí também a importância do horizonte temporal. Se estás disposto a arriscar mais e queres investir neste tipo de produto, então tens que ter mesmo noção do risco, não é? E não contar com o capital investido para os próximos 10, 20 ou até 30 anos. É assim, não quero incentivar ninguém a fazer este tipo de investimentos mostrando o meu rendimento. Porque, de facto, acredito que para quem vê isto, seja tentador. Mas cada situação é diferente e a minha permitiu-me fazer este investimento e, consequentemente, correr riscos. E depois, acho que uma coisa muito importante para quem pondera a investir nestes, ou mesmo noutros produtos, é ter uma noção de que é preciso uma boa preparação antes de começar, nomeadamente, pagar as dívidas, ter um fundo de emergência, saber qual é que é o teu perfil de investidor. E fale nisto tudo no meu e-book Guia de Investimento para Iniciantes. E o link está aqui em baixo, para quem quiser fazer o download gratuito. Bem, espero que tenhas gostado deste vídeo. E já agora, partilha nos comentários as rentabilidades dos teus investimentos. Até ao próximo vídeo!